É como se fosse uma válvula de escape ali, eu duvido a meus pensamentos e vejo ele morrer ali e ele renascer quando alguém entende o que eu sinto, o que eu falo e é praticamente salvou minha vida né mano, então não há outra forma de se dedicar ao rap como entregando minha vida a ele, então é isso, o rap é compromisso.